Tá agora, Telescópio, Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar. Olá, boa tarde, muito boa tarde. Começando mais um Telescópio aqui na sua TVI. Hoje, 19 de maio, começando mais um programa aqui. E hoje é um dia histórico aqui para Itapetininga e também, logicamente, para a TVI. Itapetininga, por que não? Estamos com o link ao vivo a partir de hoje. Já estreamos com o programa do Benelio Luiz, Bom Dia Itapetininga. E já temos o link lá, nesse momento, no Largo dos Amores, Rafael Biscui, fazendo as imagens. No tão tradicional Largo dos Amores, em Itapetininga. Você pode perceber que o pessoal está tudo com agasalho, porque deu uma mudança de tempo brusca mesmo. Olha lá, imagens do Centro Cultural, que está sendo reformado, já está em fase de finalização. O tão esperado Centro Cultural Histórico de Itapetininga. Você está sintonizado na TVI, a TV que fala e mostra a língua de Itapet. E lembrando que o nosso telefone é o 3527-8099. 3527-8099. E o nosso WhatsApp é o 981275467. 981275467. E os programas estão sendo disponibilizados no YouTube. Você acessa o YouTube e você entra nos programas para assistir. A nossa programação toda está sendo disponibilizada no YouTube. E você pode também ver os arquivos, tem muitos arquivos interessantíssimos, lá no nosso site, no nosso canal do YouTube. E as empresas que apoiam aqui culturalmente a TVI e o telescópio são WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. E Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Bom, hoje eu recebo aqui o ex-prefeito engenheiro Ricardo Barbará, que vai participar aqui do nosso programa até as 14 horas. Muito obrigado pela sua presença e obrigado pelo aceitar o convite nosso, Ricardo. Eu que agradeço, Fábio, boa tarde a todos os espectadores da TVI. E eu já queria iniciar pedindo para que as pessoas, se porventura eu cometer alguma falha no curso do programa, que elas acreditassem, que elas debitassem isso, a meus 12 anos de ausência, né, num programa de televisão, né. 12 anos. 12 anos, 12 anos. Então, eu perdi um pouco o treino, né. Então, pode ser que aconteça no curso do programa alguma falha, algum deslize. Então, eu queria antecipadamente pedir desculpa às pessoas. Então, como a TVI completou 12 anos, o senhor participou logo no comecinho na TVI? Sim, sim. Então, hoje estamos com um link agora na TVI. O senhor, 12 anos que retorna aqui ao programa. Hoje está bem representativo o programa aqui no telescópio da TVI. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já aqui com o Ricardo Bárbara. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento, a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado. Além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Nós temos um encontro marcado toda semana aqui na TVI. Um programa que vai falar um pouquinho sobre saúde, beleza e bem-estar. Belezaria, apoio cultural, livraria São Bento, levando vida aos corações. Estamos de volta aqui no telescópio da TVI. A TV que fala a língua e mostra a imagem de Itapê. Bom, você pode ligar para a gente através do 3527-8099. 3527-8099. E também temos o WhatsApp, que é 98127-5467. 98127-5467. E as empresas que apoiam culturalmente aqui a TVI são WGB Seguros. Essa segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. E plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Bom, como já anunciei no começo do programa, estou aqui com o ex-prefeito, engenheiro Ricardo Barbará. Ricardo, primeiramente, eu quero que você conte um pouco da sua trajetória aí, dessa passagem que você tem até agora aqui. Por favor. Geraldo, de onde o senhor veio. Bem, eu não nasci em Itapetininga, mas estou aqui desde 4 anos de idade. Casei aqui, tive meus filhos, meus filhos aqui. Então, eu me considero um cidadão de Itapetininga. Sempre gostei da cidade e vivi aqui toda a vida. Só fiquei fora daqui no período que eu fiz engenharia. Daí eu fiquei fora. Mas fora desse período, sempre aqui. E o senhor cursou engenharia onde? Eu fiz engenharia civil em Itatiba. Itatiba. É, a Universidade de São Francisco. São Francisco, certo. E o senhor sempre gostou dessa área da engenharia? Sim, sim. Até os 38 anos, eu me formei em 1980. Durante mais de 20 e poucos anos, eu militei só na área de engenharia. Minha avó me aconselhava, meu filho, seja médico. E eu falo, não, avó, eu gosto de matemática. Meu negócio é matemática. E eu me formei em engenharia e era um bom engenheiro. Era uma pessoa respeitada no estado de São Paulo todinho. Viajava o estado todo. Engenheiro na área de estruturas, né? Fazia ponte, viaduto, prédios, construções industriais, comerciais, residenciais. Até prédios administrativos. E gostava do que fazia. E também numa área nova naquela época, que era a área de recuperação estrutural. Que é uma área difícil, muito... Você é uma estrutura danificada, você vai, faz um diagnóstico e corrige a patologia que ela possa ter, entendeu? Quer dizer, você corrige os problemas dessa estrutura. E isso, ainda hoje, é uma coisa... É um mercado ainda em expansão pelo seguinte. A velocidade de evolução tecnológica da indústria de caminhões, ela é muito maior do que a velocidade de evolução tecnológica dos materiais de construção civil e das técnicas construtivas. Então, o que acontece? Há um descompasso entre uma coisa e outra. Isto produz danos nas estruturas, especialmente aquelas estruturas que recebem esforços móveis. Como é o caso de viadutos, pontes, galerias e outros equipamentos, né? Então, isto é uma área muito difícil. Muito difícil. Porque você tem que ter um conhecimento muito profundo, entendeu? E um olho muito clínico para identificar o problema e já prescrever uma solução, né? Vou aproveitar e perguntar para o senhor, a respeito ali, sempre está com problemas ali na ponte do Sarutaiá. E como o senhor avaliar se teve erro? O senhor poderia dar essa... Olha, ali, aquele problema ali, Fábio... Veja, o aterro, o aterro que estava lá, é uma coisa que estava lá, sei lá, há 50, 60 anos. Portanto, há 50, 60 anos atrás, era uma solução técnica totalmente aplicável naquela circunstância. Agora, hoje, decorridos esses 50, 60 anos, na minha visão, a reconstrução de um aterro como há 50, 60 anos atrás está totalmente fora. Quer dizer, o que você tinha que se fazer ali? Um viaduto, tá certo? Um viaduto. E a marginal, a marginal que hoje vem ali pela tenente Urias ali, você viria com ela saindo da rotatória ali da Darciveira, você viria com ela reto e ia sair lá quase na antiga série do Bombeiro. Tá certo? Então, você resolveria o problema de acesso da cidade e ainda seria uma passagem interbairros ali, quer dizer, ia diminuir muito o tempo de passagem daquele trecho, entendeu? Então, eu acho que refazer um aterro que foi feito há 50, 60 anos atrás, tecnicamente falando, é absolutamente inadequado. E ali, durante o dia todo, em horários de pico, né? No dia, 6 da tarde, é um trânsito bem complicado. Muito, muito complicado, muito complicado. Aquela rotatória ali também está completamente errada, entendeu? Porque ali tinha que ser uma rotatória mesmo, ela não é uma rotatória, é um cruzamento. É um cruzamento. É um cruzamento, quer dizer, um cruzamento inívio. Então, uma coisa... Quer dizer, são dois erros, né? Tá certo? Porque se fizesse o viaduto, você eliminaria esse cruzamento inívio, daria passagem a todo o tráfego urbano, né? Que liga ali, porque é uma passagem interbairros ali. Então, daria vazão a isso, eliminaria o trânsito todo que hoje está carregando a Tenente Urias. Então, você ia diminuir tempo e risco, né? Principalmente risco. É porque teve com a última chuva forte que teve, teve o problema que está desboronando ali, né? Desbarrancando o modo certo de falar. E ali também tem problemas, porque é a Sabesp e a Prefeitura. E qual assim que é o mais dificultoso, né? A Sabesp ou ali é um... O problema ali, Fábio, não é um problema nem da Sabesp e nem da Prefeitura. O problema ali parece que houve alguma dessas concessionárias de telefonia ou de telefone, quer dizer, fizeram lá um invalentamento lá mal feito, tá certo? Quer dizer, esse invalentamento ficou com algumas frestas, alguma coisa, a água de chuva que corre na sarjeta infiltrou no aterro e aí houve um desbarrancamento lateral ali, entendeu? Bom, vamos ver se o Beni Luiz já está lá na ativa. A gente está fazendo, a gente pede até desculpas para os nossos telespectadores, estamos fazendo os testes. Será que o Beni Luiz está na ativa lá? O Samuel que está no corte, né, Samuel? Boa tarde, Beni. Uma marca histórica para a nossa cidade e em especial para toda a equipe da TVI e da Itabertininha. Visto que, pela primeira vez, nós estamos aqui ao vivo com o nosso link, estreando logo de manhã com a participação do Carlos José de Oliveira, que é um dos ícones da comunicação da Itabertininha. Carlos José, que tem 85 anos de idade, né, ele, Carlos José de Oliveira, Chico Veio, Filiz Vino, que fazem parte da história, né, da Itabertininha em termos de comunicação. E aqui, ao vivo, da Praça Marechal de Odoro, com a presença do ex-prefeito Ricardo Babará da Costa Lima. E aproveito para fazer aí uma primeira pergunta aí ao nosso entrevistado, que é o ex-prefeito Ricardo. Ricardo, você esteve ontem, né, junto ao programa Notório Marcos Policeno, na TV, na rádio, na rádio difusora Itabertininha. E um dos questionamentos que foram colocados, e você se posicionou, e isso acabou causando, né, após o programa, né, várias discussões. de que não há, por parte dos ex-prefeitos, que, após a sua saída, né, não tiveram um contato maior com o deputado Edson Giriboni, que foi eleito por Itabertininha. Por que que isso não acontece, Ricardo? Por que que não há uma união entre prefeitos e o deputado para o bem comum, que é o bem comum de Itabertininha, Ricardo? Primeira pergunta. Muito obrigado, Beni. Daqui a pouquinho a gente volta com você novamente aí. Olha, embora a questão seja bastante sensível, né, e a gente percebe que há já uma uma certa, um certo tumulto no meio político por conta dessa afirmação, eu falei, e vou repetir aqui, que essa é a visão das pessoas. As pessoas, as pessoas na rua, você conversando com o mundo, você percebe claramente isso. Você conversar com as pessoas do povo, não com as pessoas da classe política, mas com a população. E, em última análise, Fábio, a política existe para atender a população, tá certo? Para produzir bem-estar social, evolução da sociedade, tá certo? Então, na visão das pessoas, é isso que acontece. Ou seja, não há não há essa sintonia que deveria existir, uma sintonia fina, né, entre o prefeito e o deputado. E, nesse aspecto, eu até, nesse programa, lamentei o fato de ter sido duas vezes prefeito e não ter tido, nessas duas vezes, um deputado que pudesse me me auxiliar. Quer dizer, no caso, por exemplo, do hospital regional, eu tive que contar com o deputado de fora de Itapetininga. Tá certo? Porque não tinha aqui um deputado que eu pudesse utilizar. Lamentavelmente, aconteceu isso. Isso é um fato. Isso é... Não há que se questionar isso. Agora, depois que eu saí, felizmente, né, Itapetininga passou a ter um deputado. Tá certo? E é um deputado que está no seu terceiro mandato. Tá certo? Quer dizer, não é um deputado que, olha, foi um mandato e depois não foi e isso aqui. Não. É um deputado. E todo mundo conhece o perfil do Giriboni. Todo mundo conhece. Quer dizer, o sujeito, eu costumo brincar, né, com as pessoas, né, o sujeito que consegue brigar com o Giriboni, ele precisa receber um troféu, porque é praticamente impossível você brigar com ele. Tá certo? É uma pessoa absolutamente cordata, tranquila, calma, acessível, solícito, né, quer dizer, uma pessoa tranquila. E, no entanto, mesmo com este perfil, eu acho que a, vamos dizer, a utilização dele pelos prefeitos que me sucederam, ela foi, ele foi subutilizado. Mas por culpa de quem? Veja, é a visão das pessoas, as pessoas acham que não se dão. Quer dizer, o prefeito quer um partido, o deputado é outro. e aí, isso, mas a política, viu, o Fábio, o que que é o grande pecado da política? O grande pecado da política é vender a ideia, a falsa ideia de que existe almoço grátis, de que tudo, né, eu sou o deputado, eu sou o prefeito, eu sou, eu vou resolver tudo. Não existe isso, meu Deus. O que que existe? O que existe é trabalho, o que existe é compreensão, colaboração, esforço, responsabilidade, essas coisas que existem, tá certo? Infelizmente, essas coisas, né, na vida da política, né, no cotidiano, na rotina, essas coisas, em geral, elas não entram muito, por uma questão de vaidade, por uma questão partidária, por uma questão de interesse disso, daquilo, daquele outro. Entende? Quer dizer, e isso acontece, não é aqui em Itapitininga, acontece em Itapitininga, no plano municipal. Existe também, Isso, isso aí. Então, se eu pudesse, do ponto de vista humano, resumir essa situação, eu diria para você o seguinte, a política, o que que é? É o espelho da alma humana, com tudo que ela tem, de bom e de ruim. É isso. Então, você ter uma visão utópica, infantil, né, poética da política, é um erro crasso. Claro. Entendeu? E as vezes, e as vezes, como foi esse caso aí, alguns atores políticos, passam a ter uma postura, assim, que beira, às vezes, até o cinismo, né, quer dizer, e tal, e isso, aquilo, quer dizer, meu Deus do céu. Viu? As pessoas na rua, o que que elas querem, Fábio? Para que que existe a política, em qualquer lugar do mundo? Para isso que eu falei, para produzir bem-estar, para produzir avanço social, tá certo? Para diminuir o sofrimento das pessoas, e sobretudo, para tirar de quem tem, e dar para quem não tem. Política é Robin Hood, não tem conversa, né, você, porque quem tem, por exemplo, um sujeito rico que mora aqui em Itapetininga, o que que ele precisa da prefeitura? Ele precisa da prefeitura? Coleta de lixo, iluminação pública, sinalização, está certo? Olha, se ele morar, dependendo da... Asfalto, né? Isso, não, mas o asfalto, você faz uma vez, e depois é varrer, limpar, essa coisa toda, tapar buraco, está certo? E se ele morar numa área baixada, por exemplo, ele vai talvez precisar de um serviço de drenagem, para não invadir a água, não invadir a casadeira, essas coisas. Então, quer dizer, é mínimo o que ele precisa, por quê? Porque a creche é particular, a escola é particular, o médico é particular, o pronto atendimento é particular, você percebe? Então, ele não precisa disso. Então, a política tem que produzir tudo isso, para quem precisa realmente. Você imagina uma mãe de família pobre, precisa que tenha um filho, ela precisa da creche, para ela poder trabalhar, senão, nem essa chance ela não vai ter. E por aí vai, entendeu? Então, esse arrepio aí, me parece uma coisa descabida, porque, quem está arrepiado assim, é só ir na rua e perguntar para as pessoas o que elas acham, e eles vão dizer exatamente isso que eu falei. Entendeu? Entendi. Ontem, inclusive, a gente teve no Larasio Ramos, que ia passar aqui depois a reportagem, ele falou sobre isso, sobre a vaidade, individualismo, cada vez pior no mundo que vivemos. Não é só na política, aqui no meio de comunicação, televisão, isso aí é terrível. É recorrente, é recorrente. Em outros meios também, tudo, mas na política, que é que lida com o povo, aí que está o problema, Ricardo? Não é isso? Sim. Não, o caso da política, veja, é importante situar a política no contexto de toda a sociedade. Veja, as pessoas, elas não gostam de política. Se você for na rua, conversar com qualquer lugar do país, você entrar em São Paulo, num bar, tomar um café e perguntar, escuta, fulano, o que você acha da política? Meu Deus do céu, você é capaz de entabular uma conversa sobre carnaval, sobre música, sobre futebol, sobre, olha, sobre uma infinidade de temas, mas se você puser política no meio, pronto. Agora, não deveria ser assim. Mas não está mudando com esse processo de até radicalizar mais? Isso, então, eu ia chegar nisso, eu ia chegar nisso, Fábio. O que que acontece? Esse movimento que a gente viu de junho de 2013, que foi uma coisa que é uma... Eu acho que em termos de manifestação popular, eu acho que é uma coisa inédita em termos de planeta, porque pegou uma dimensão que nunca se viu antes, o tamanho daquilo. Então, o que que, na minha visão, é aquilo? Na minha humilde opinião, eu acho o seguinte, houve um fosso, cavou-se um fosso entre o eleito e o eleitor. Há um divórcio, claro, mas claro, visível, entre a expectativa do eleitor e a realização do eleito. Quer dizer, o eleito não tem sido prolífico, ele não tem sido assertivo em relação ao que o eleitor quer. Quando você soma esse divórcio com uma carga tributária descomunal, então, quer dizer, o sujeito fala o seguinte, fala, pô, eu pago o meu imposto, sua, minha camisa, sacrifico a minha família, porque cada real de imposto que você está pagando, você está tirando de dentro da sua família. E aí fica a seguinte pergunta, onde esse real seria melhor administrado? Na família ou no serviço público? Você percebe? Quer dizer, então, essa coisa toda produziu essa desesperança, esse descontentamento, que é uma coisa profunda. Até outro dia eu estava vendo uma entrevista daquele senador, o Cristóvão Buarque. Sim, que era do PT. Isso. O Cristóvão Buarque é um profundo conhecedor da área de educação e conhece muito da alma humana. E ele diz o seguinte, quer dizer, em 2013, em 2013, esse descontentamento vazou pelo problema da tarifa de ônibus em São Paulo. Está certo? E que agora ele estava vendo esse movimento começar a vazar na ocupação das escolas. Então, são sintomas de que a sociedade está descontente, que a sociedade está doente, que o tecido social todo está em processo de degradação. Entendeu? Quer dizer, se você pensar que o Brasil tem 200 milhões de habitantes e que 50% desses 200 milhões não tem saneamento básico. Eu não estou falando de... Eu não estou falando... Você percebe? Nós estamos falando de uma coisa básica. Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer saúde pública sem saneamento básico? É enxugar gelo. Está certo? Aqui nós temos 95%, 96% de saneamento básico. Mas nos estados do Nordeste, Norte... Você percebe? Então, isto, quer dizer, revela o quê? Um erro, uma visão míope da necessidade de uma sociedade. quer dizer, não cabe, por exemplo, num estado do Nordeste, você fazer um equipamento de palestra, uma coisa de luxo e não prover saneamento básico, meu Deus. Não é? Então, são essas coisas. Quer dizer, há essa... Está instalado esse descontentamento. E isto em qualquer lugar do Brasil. Não é... Não é São Paulo, não é Rio, não é Belo Horizonte. Qualquer cidade brasileira hoje ela tem a sua pauta de reivindicação que não está atendida e que eles reivindicam. Bom, em outubro termina o contrato com a São Camilo. Provavelmente irão renovar esse contrato. Como o senhor acha que fica a situação para o próximo prefeito? Acho que ele deve manter ou romper o contrato com o São Camilo? Olha, eu não conheço os termos do contrato com a São Camilo. Não conheço mesmo. Quer dizer, não sei com o que o Estado contribui, com o que a União contribui, com o que o município contribui. Mas vou expor a minha opinião como se estivesse eu gerindo esse assunto. A São Camilo o que é? É uma prestadora de serviço, é uma organização social de saúde, é uma OSS. Está certo? O financiamento do hospital hoje é tripartite, ou seja, é União, Estado e Município. No meu tempo era bipartite, era a União e o Estado. As pessoas não sabem disso, mas naquela época a gestão de saúde pública em Itapetininga não era plena. Não era plena. Quem bancava a saúde hospitalar era a União e o Estado. E não custava para Itapetininga absolutamente nada. O que Itapetininga entrava e isso até hoje entra, é constitucional isso, é bancar o custo do serviço de urgência e emergência. Mas de qualquer forma o município por estar no rodapé desse tripé é quem usa o serviço e é quem sente a eficiência ou a deficiência do serviço. O serviço é bom, maravilha, se o serviço é ruim o problema bate na prefeitura. com certeza. Então, como é que eu controlava no meu tempo essa questão? Fábio, não adianta você falar para mim olha, o prefeito Ricardo, está ruim, está ruim, está ruim. Isso é a sua opinião e também não adianta eu falar para você olha Fábio, não, está muito bom. Está certo? Isso é a sua opinião e a minha opinião. Está certo? Como é que objetivamente você gere essa situação? Da mesma forma que o Estado faz com as suas organizações sociais. E como é que ele faz? É simples. Todo mês uma empresa especializada em pesquisa médica entra dentro das OSS do Estado como entrava aqui dentro do Banco de OAS de Sorocaba que era o gestor no meu tempo e perguntava para quem está usando para o paciente e não é uma pergunta fazia 100 perguntas era 100 ou 100 e poucas desde a no caso do sujeito que estava o cara que estava internado o paciente que estava internado ali ele respondia a pergunta desde a temperatura do quarto está certo? Ao atendimento da enfermeira a ventilação a iluminação a limpeza ao horário dos medicamentos a temperatura da comida a qualidade e a quantidade da comida então era uma coisa muito rigorosa Ok Carolina e Fernando da rua Cônigo Cisenando centro mandado por WhatsApp desejamos ao ex-prefeito parabéns pelas gestões passadas e desejamos boa sorte se ele se candidatar novamente somos Barbará Roxo e uma pergunta o que ele valoriza a respeito do funcionário público por favor estamos no aguardo e que ele diz sobre Ramalho tirar o NIMED duas perguntas aí tirar o NIMED é isso? é, tinha o NIMED é? é, chegamos lá já é isso aí nossas perguntas que ela fez obrigado pela mensagem então Fernando para controlar você vai entrar no ar agora ou não? não, não essa aí é por WhatsApp ah sim, sim sim, sim só fechar só fechar essa questão do hospital ela mandou por celular ou por computador então você você aplica esse questionário nos pacientes e você estatisticamente levanta o nível de satisfação ou insatisfação no hospital a partir daí existe uma uma correspondência entre a satisfação e o pagamento pelo serviço então no caso aqui essa linha de corte era 85% quando o nível de insatisfação baixava de 85% o banco de óleo de Sorocaba era penalizado naquilo que ele recebia todo mês então você cria um mecanismo de controle de quem usa tá certo? com regra regra clara transparente e acabou quer dizer e a coisa funciona é assim que funciona então sai fora daquela coisa de ah não eu acho que tá bom eu acho que tá ruim quem tem que dizer que tá bom ou que tá ruim é quem usa mesmo caso pronto-socorro mesmo caso os postos de saúde é isso ok vamos responder então as perguntas é Carolina Carolina e Fernando se não me engano e Fernando né isso obrigado então Carolina e Fernando eu quando saí da prefeitura primeiro eu agradecer assim a manifestação pública né da da admiração de vocês eu agradeço demais isso afinal de contas fazem 12 anos que eu saí né e 12 anos 12 anos é um bom tempo né Fernando é um bom tempo né tem gente que não tinha nascido ainda quando eu saí então a questão do funcionário público quando eu saí tinha um 2000 é um 2169 funcionários e havia acho que 70 e poucos cargos de confiança a minha relação com o funcionário sempre foi uma relação tranquila né embora eu tenha vindo do sistema privado eu sempre tive bom trânsito né e aliás eu tinha um chefe de gabinete que era o Beto Bueno eu acho que todo mundo conhece né isso o Beto Bueno o Beto Bueno irmão da Neta isso irmão da Neta exatamente e o Beto é uma pessoa extremamente querida pelo funcionalismo e o Beto em geral era o portador né das das demandas né uma dessas demandas que foi na primeira na primeira gestão foi justamente a a colocação do plano de saúde privado para o funcionário público então eu entrei em janeiro de 1993 na primeira gestão e quando foi em março de 93 ou seja estava com 3 meses de governo já instalamos a implantamos a a Unimed isto ficou até acho que 2005 quando daí foi cortada a Unimed dos funcionários lamentavelmente lamentavelmente então essa relação com o funcionalismo sempre foi muito boa a gente tinha cesta básica dava cesta básica para eles quer dizer e mantinha com eles uma relação muito boa e profissional sabe eu não tive eu não posso me queixar pelo contrário eu tenho muita saudade de muitos funcionários que eram realmente funcionário público tem algumas coisas interessantes viu Fabio a gente tem uma visão em relação a gente não a população de modo geral em relação ao funcionário que é uma visão às vezes equivocada você tem dentro do quadro de funcionalismo pessoas de qualidade de gabarito às vezes muito superior ao que a gente tem na iniciativa privada é uma coisa incrível e eu pude verificar isso na prática no dia a dia encontrei muitos funcionários de excepcional qualidade bom vamos voltar lá com o nosso companheiro Beni Luiz que está lá na Praça dos Amores no Clube Venâncio Aires Beni ok Fabio nós voltamos a falar ao vivo aqui da Praça Marechal de Odoro com a presença agora do Nelson né Nelson da Fiat carinhosamente conhecido ok presidente aí vice-presidente do Venâncio do Cicobe e também parceiro né amigo pessoal também do Barbará Nelson por favor é o seu abraço o seu boa tarde ao nosso ao nosso entrevistado que está lá no estúdio da TVI Ricardo Barbará da Costa Lima boa tarde boa tarde boa tarde a todos primeiro quero cumprimentar a TVI pela inovação pela tecnologia em estar aqui diretamente da Praça em frente ao Clube Venâncio Aires transmitindo e deixar um abraço todo especial ao meu particular amigo Barbará e cumprimentá-lo também pelo sucesso que ele obteve nos seus problemas particulares e desejar a ele tudo bom felicidade a gente a gente deseja ao Barbará um grande um grande empreendedor um grande foi um grande prefeito da Pitininga todo sucesso aqui na nossa cidade Nelson já aproveitando também agradecendo ao Venâncio Aires ao Clube Venâncio Aires que gentilmente cedeu aí as instalações para a gente colocar o nosso equipamento está chegando o presidente também do Venâncio aqui o Giuseppe Palmeirense você é palmeirense também ou não? não, não são paulino nós ganhamos ontem de dois a um agora um detalhe importante também está aqui o Giuseppe chegando aqui também nós estamos aqui fazendo um trio agora aqui Ricardo Babará da Costa Lima está lá ao vivo no estúdio da TVI nós estamos inaugurando também hoje oficialmente o nosso link Giuseppe gostaria que você mandasse um abraço também ao pré-candidato Ricardo Babará Beni boa tarde boa tarde a todos que estão sintonizados na TVI eu desejo que aquele candidato que vim nessa próxima eleição que faça o melhor para Itapetininga e vamos cobrar porque hoje eu acredito que a população do Brasil deve cobrar mais e não acontecer o que está acontecendo hoje os políticos você vê hoje em Brasília a coisa está extremamente delicada então nós temos que torcer para aquele que venha assumir a prefeitura de Itapetininga neste ano 2017 que faça um trabalho direcionado da melhor maneira possível para a população maravilha obrigado Giuseppe obrigado também ao Nelson pela participação estamos aí obrigado a você e parabéns mais uma vez pela belíssima transmissão e sucesso a TVI e ao nosso amigo Barbará mais uma vez um grande abraço Giuseppe obrigado sucesso aí ao Venâncio Eres bom o Venâncio acho que hoje que nem eu falo é uma referência acho que nacional em 2010 nós pegamos o clube aqui uma situação extremamente delicada viemos recuperando o clube de uma forma maravilhosa e hoje tem gente que pergunta qual que é a forma é uma boa administração entendeu e uma continuidade boa eu posso dar um parecer sobre o Brasil pode então eu acredito que por exemplo o Itamar Franco ele trouxe um projeto e o Fernando Henrique Cardoso abraçou o projeto do Itamar Franco então quer dizer o Brasil estava numa situação extremamente delicada e veio um projeto maravilhoso que foi a URV e depois o Real e aí acontece que infelizmente tem gente que não soube aproveitar esse boom que teve o Brasil e acabou tendo essa situação desastrosa com o impeachment com uma dívida que falam em 100 bilhões não é 100 bilhões hoje eu vi na internet que parece que chega a 200 bilhões 200 bilhões entendeu então eu acho que o Brasil mas esse é o assunto eu sei que você gosta de falar quarta-feira você vai estar no programa então nós vamos debater mais esse assunto pode ser? tá bom então obrigado a todos obrigado pela oportunidade a gente de mais nada a gente tem que ser sério e compromissado com aquilo que competência vocês tem o Venâncio merece o nosso carinho abraço obrigado deixa eu aproveitar então Ricardo você que tá aí audiência total do programa hoje e vou aproveitar e fazer uma pergunta pra você mais uma pergunta também quando eu sou participativo disso porque tomei até um xingo teu se você não lembra quando da vinda do governador você foi lá e falou agora a partir de hoje o Beni não vai mais me criticar na rádio o senhor lembra muito bem disso brincando na boa o senhor foi lá e falou isso pra mim eu levei na boa ela tá dando risada porque ele sabe muito bem que ele foi lá e me xingou eu pude vivenciar o drama que esse cidadão tá aí dia, noite com relação a Santa Casa Ricardo quando o governador e você colocou todas as suas fichas pra resolver o problema sério que era a questão da saúde o governador na inauguração disse que hospital regional serviria de modelo como o Albert Einstein pra região e pra Itapetinica hoje hoje Ricardo você você mudaria alguma coisa com relação a isso aonde foi construído o hospital regional o que o governador prometeu pra você ele cumpriu na totalidade o que que você mudaria hoje nessa questão da saúde Ricardo Babará eu quero abrir um parênteses aqui aproveitar isso quando eu tava na TVT e fiz matéria lá sobre a estrutura do prédio com a chuva forte que teve não tão forte e se percebeu a fragilidade da estrutura do prédio eu constatei isso no repórter cinematográfico a fragilidade do prédio teve algum problemas na construção desse prédio não não houve problema nenhum aliás aquela 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 aquele problema que teve de vazamento lá do telhado aquilo foi falta de manutenção quer dizer depois quando subir porque aquilo tem calhas não são calhas né ali é uma área altamente arborizada da praça ali né tá certo quer dizer então com vento e tal folha caiu na calha quer dizer aliás quando faz um tempo já isso isso foi acho que em 2006 por aí por aí eu saí em 2004 eu me lembro que em 2005 e eu falei uma vez brincando pro Pascoal que era o provedor lá né falei Pascoal precisa sabe conservar precisa o telhado é telha metálica então aqui você pega uma máquina dessas de alta pressão pra você lavar pra não ficar fuligem sabe quer dizer é conservação não foi feito conservação residência mesmo que seja nova se você tem uma calha tem que conservar não tem jeito respondendo a pergunta do Bene então Bene primeiro eu não mudaria de maneira nenhuma o local do hospital o local teria que ser ali mesmo tá certo que é o céu é a área central é a área sobretudo de mais fácil acesso pra população local de Itapetininga se você for fazer um hospital vamos dizer novo agora com planejamento talvez seja na Raposo Tavares só que veja nós estamos falando de uma situação aflitiva que a gente vivia muitas pessoas falam do hospital sem considerar isso a aflição que a gente viveu no final da Santa Casa a Santa Casa com portas fechadas os funcionários não tinham pagamento vendiam bolinho de frango na praça era uma situação de agonia agora você imagina uma comunidade naquela época Itapetininga tinha 135 mil habitantes o único hospital público da cidade com a porta fechada isso é um negócio impensável ainda hoje portanto eu não faria nada diferente do que foi feito aliás o que foi feito Fábio é bom lembrar eu não conheço no Brasil inteiro nenhum hospital que tenha sido construído nessa velocidade o hospital no Brasil hoje Fábio você tem uma ideia é 5 anos é 10 anos é 20 anos quer dizer nós fizemos aquele hospital que está até hoje lá e não foi feito não tem mais nada funcionando parece que tem lá algumas coisas algumas construções mas era a primeira parte isso é o restante na verdade a primeira segunda não tinha primeira segunda terceira será aquilo lá e o fim e no caso do prédio ali da Santa Casa por exemplo ali teria continuaria com o mesmo prédio não 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 era para ser tudo demolido e não fizeram daí daí parou mas então quer dizer a situação era aflitiva e por ser aflitiva nós agimos muito rápido quer dizer você imagina que em 8 meses em 8 meses olha do dia que a gente iniciou a terraplanagem até o dia que o governador inaugurou foram 8 meses para fazer a construção civil equipar o hospital e fazê-lo funcionar e fazê-lo funcionar como uma instituição que tinha ISO 9000 de qualidade talvez as pessoas não saibam o que é isso ISO 9000 é um certificado de natureza internacional que certifica a qualidade seja de um produto ou de um serviço está certo quer dizer o banco de ordens de Sorocaba tinha ISO 9000 de qualidade e funcionava está certo então o BN perguntou se o governador cumpriu com tudo aquilo que ele havia se disposto quando foi feita a intervenção cumpriu sim cumpriu integralmente não há não há nenhum reparo a ser feito nessa questão quanto a hoje quanto a hoje se eu faria alguma mudança não Fábio eu até pela minha natureza de engenheiro eu sou um sujeito analítico eu gosto de analisar as coisas então eu precisaria acessar acessar hoje o hospital ver como é que está não apenas do ponto de vista físico mas sobretudo do ponto de vista de funcionamento e de qualidade do serviço que está sendo prestado e aí depois disso é que a gente ia ver o que ia fazer muito bom a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já aqui com o Ricardo Babará e com o Benelui direto na Praça dos Amores não sai daí as empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro e para cada momento a WGB tem o seguro certo para você desde 1986 a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado além de um atendimento personalizado pensando na satisfação dos seus clientes antes de fazer um seguro fale com a gente WGB Seguros esta segurança você não pode dispensar TWR Contabilidade mais de 40 anos de experiência profissionais experientes treinados continuamente utilizando dos mais novos recursos oferecidos pela informática contando com assessoria de conceituadas empresas de consultorias nacionais atendimento direto e pessoal sinônimo de qualidade quando o assunto é seu dinheiro atuação na área fiscal, contábil e trabalhista abertura e encerramento de empresas imposto de renda de pessoa física e jurídica declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural ITR TWR Contabilidade Nós temos um encontro marcado toda semana aqui na TVI programa que vai falar um pouquinho sobre saúde, beleza e bem-estar Belezaria Apoio Cultural Livraria São Bento Levando Vida aos Corações Vila Rosa Restaurante Rotisserie aberto todos os dias para almoço com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes massas artesanais pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados às finais de semana espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar com várias opções de cardápios Vila Rosa Restaurante Rotisserie Rua Quintino Bocaiúva 929 Centro Itapetininga 3272 5430 Parabéns TVI pelos seus 12 anos trazendo notícias e informações colaborando com a cidade Rua Quintino I see trees all green red roses too I see them bloom for me and you And I think to myself what a wonderful Belezaria Nós sempre damos um jeitinho Estamos de volta aqui com o telescópio hoje recebendo o ex-prefeito engenheiro Ricardo Barbará Bom, está sintonizado na TVI a TV que fala a língua e mostra a imagem de Itapê e agora mostrando imagens ao vivo nos quatro cantos aqui da nossa cidade através do nosso link faremos transmissões ao vivo aí durante a programação telefone é 3527-8099 3527-8099 e o nosso WhatsApp é o 98127-5467 as empresas que apoiam culturalmente aqui o telescópio é WGB Seguros esta segurança você não pode dispensar também Bolsa Creto sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica plano familiar Camargo tradição, seriedade e respeito eu queria agradecer né isso Fábio eu queria agradecer o Nelson e o Giuseppe pela lembrança aí da pessoa da gente são grandes companheiros a gente está sempre conversando e duas pessoas muito boas muito boas e cumprimentar também porque eles fizeram lá o que eu deveria ter feito aqui no início do programa né cumprimentar cumprimentar a TVI porque você estabelecer um link externo é uma coisa de com um certo grau de dificuldade técnica né então vocês agora vão ter muito mais agilidade muito mais flexibilidade no programa de vocês e mostrar ainda mais a nossa cidade né nossa querida Itatichininga é bom temos aqui lembrei que eu ia falar o Giuseppe o Nelson fizer um trabalho muito grande muito bom né fase no Venancio é um clube deu uma alavancada muito forte e também o clube recreativo também com o Alexandre lá fazendo várias atividades está de parabéns clube dos bancários os clubes voltaram até aquela e é fundamental né é a vida é a vida societária societária com preços bons isso acessíveis acessíveis tanto o clube do Venancio os bancários e o recreativo também e boa prestação de serviços serviços que são importantes para a população no lazer na diversão e na saúde também ok bom vamos mais um whatsapp desculpa vamos para a ligação primeiro alô alô boa tarde boa tarde tudo bem tudo bom seu marido Antônio fala da onde tudo bom graças a Deus fala da onde o Ralaquil da Carolina o grande Mário sim Mário Antônio sempre que participa do programa tudo bom graças a Deus apesar do frio tudo bem eu queria fazer uma pergunta para o Abará bom o negócio é para o Abará eu frequento Itapitininga há 40 anos mas moro aqui há 2 anos e durante esses 40 anos que eu frequento Itapitininga porque tem alguns familiares aqui eu não vejo Itapitininga crescer dar um passo para frente as estruturas ainda continuam antigas o crescimento da cidade o crescimento dos hospitais da escola da infraestrutura não acompanha o crescimento da cidade infelizmente vou te falar uma coisa não quero que você leve a mal mas Itapitininga não tem sorte para prefeito não tem sorte porque Itapitininga hoje não tem emprego Itapitininga cidade antiga que não se consegue se evoluir ela não tem uma infraestrutura como o bairro por exemplo aqui a Vila Calorina onde eu comprei a casa recentemente ela não tem ainda asfalto não tem luz tem rua que não tem luz e eu não consigo entender dos políticos que sobem no palanque e prometem tanta coisa tanta coisa que no real os políticos aqui no Brasil estão tão desacreditados não só por mim por 205 milhões de brasileiros só não é sacana muito agora por que que os prefeitos que se seguem vão até o apalante fazem tantas promessas iludem tanto o povo daquilo Itapitininga com o povo carente povo bom onde eu escolhi cidade para morar e não fazem nada nada absolutamente nada pela cidade ok muito obrigado Marantônio pela entrevista pela ligação obrigado então ótima tarde é o Mário que está é o seu Mário está coberto de razão ele como todos os brasileiros de um modo geral é aquilo que a gente conversou no início do programa há um fosso há um há um desalento há um descontentamento há uma insatisfação entre o eleito e o eleitor a grande verdade é que o eleito não está conseguindo por razões várias não está conseguindo fazer atender a expectativa há uma crise de representação e há também uma crise de governança uma crise de competência está certo independente da questão tributária porque há uma partilha os impostos que o cidadão paga fica uma grande fatia com a União uma fatia grande também com o Estado e o município que está no rodapé da federação ele fica com a menor fatia quer dizer ou seja onde o cidadão vive a menor fatia do imposto fica lá mas mesmo assim alguns municípios e eu vou citar aqui alguns conseguem ir melhor do que outros quer dizer há um há no caso dos municípios uma coisa muito parecida com as pessoas algumas pessoas vão bem na vida e outras lamentavelmente não vão tão bem então os municípios são assim eu vou citar aqui um exemplo de um município que conseguiu vencer essa essa barreira você pode observar que o progresso a evolução dos municípios ela se dá em velocidades completamente diferentes tem município do tamanho de Itapetininga que está melhor que Itapetininga por que será que acontece isso acontece isso por uma razão simples governo gestão eficiência eficácia assertividade entendeu não tem jeito quer dizer só que a política ela ela até tem um ditado né que fala que em política até boi voa né não é verdade e é isso mesmo quer dizer a política às vezes um sujeito extremamente incompetente se dá bem politicamente porque ele é bom de conversa é solícito é amistoso é amigável entendeu mas na hora que você põe o sujeito atrás de uma mesa sentado na cadeira do prefeito com aquele enorme fardo de responsabilidade quer dizer o que que acontece toda aquela característica de dele ser afável não vai ajudar ele a resolver de fato os problemas então isso explica de certa maneira ou em parte porque que uma cidade vai melhor que a outra né mesmo cidades do mesmo porte por exemplo igual Itapetininga deve ter 62 cidades no estado tá certo agora das 62 pelo menos quando eu fiz esse estudo foi assim das 62 a gente era a sexta mais pobre quem estava atrás da gente eram cinco cidades sexta mais pobre sexta mais pobre das 62 a sexta mais pobre quem estava atrás da gente eram eram seis municípios aliás cinco municípios da região metropolitana de São Paulo tipo Franco da Rocha Francisco Morato Ferraz de Vasconcelos Itacoa entendeu aqueles municípios que são municípios dormitórios de São Paulo era só quem era mais pobre aliás esse estudo depois o Giriboni usou na primeira gestão dele pra vamos dizer desenvolver lá no governo uma política uma política que favorecesse aqui esta região as pessoas não sabem mas o estado de São Paulo tem 645 municípios tem 12 desses 645 que tem padrão de renda do Maranhão ah é padrão de renda dos municípios aqui próximo desses 12 nove estão na nossa região Capão Bonito não Capão não Capão não mais pra baixo mais pra baixo entendeu então o que que acontece quer dizer isto cria uma situação de desigualdade né quer dizer como é que se resgata um município desse né então no caso de Itapetininga eu usei esse argumento pra sensibilizar o governador falei governador olha nós estamos entre os 6 mais pobres dos 62 e dos 6 nós somos o único do interior os outros 5 estão aqui na grande São Paulo e a grande São Paulo dispõe de equipamentos hospitalares de bom até de nível razoável o Covas em 94 fez lá as OSS vamos dizer no modelo de gestão espanhol entendeu Fábio então isso mostra eu estou falando dessas coisas pro seu Mário Antônio poder entender a dificuldade que é veja não que eu esteja me justificando de forma nenhuma de forma nenhuma eu estou o que eu pude fazer pela cidade quando eu fui prefeito eu fiz e fiz bastante Itapetininga deve ter hoje 550 quilômetros de rua eu fiz desses 550 acho que mais de 200 né a iluminação pública o hospital o pronto-socorro os postos de saúde a farmácia municipal que foi uma coisa que atendia 15 mil pessoas por mês com remédio gratuitamente quer dizer quem faz isso está preocupado realmente em atender vamos dizer aqueles que realmente precisam ok Bene Luiz novamente lá da Praça dos Amores vamos lá Bene ao vivo aqui da Praça Balechal de Odoro quando hoje né esse dia 19 de maio nós da TVI abrindo oficialmente aí com novos equipamentos e falando ao vivo da Praça que é a Praça Central da cidade né a Praça Balechal de Odoro carinhosamente conhecida vamos dar uma geral aqui carinhosamente conhecida como Praça dos Amores agora lá com a fonte ligada tá certo com o retorno do Centro Cultural enfim nós vamos vivenciando a Praça pra vocês e aqui comigo tá certo eu vou trazer uma pessoa deixa eu falar rapaz você fala demais sai daí sai daí sai daí Codorna tenha calma Codorna a briga brincadeira tudo bem Codorna tudo bem Benen Ricardo babará da Costa Lima você quando quando ele era prefeito na época ou ex-prefeito você chegou a criticá-lo Codorna é na verdade Benen eu gostaria de aproveitar esse essa oportunidade que você a TVI tá nos dando pra fazer aqui né reparar uma injustiça o o Ricardo que quando você estava saindo do governo entrando aí o Roberto Ramalho eu fui convencido por aquele pessoal né que a sua gestão não tinha sido lá tão boa foram colocados vários defeitos pra gente fazer crítica né no rádio também na televisão e eu fui praticamente bastante injusto com você eu gostaria aqui de como eu sou conhecido por assumir os meus erros né eu gostaria de fazer aqui uma reparação contigo meu amigo que você foi um bom prefeito sim cara viu e agora a gente vê aí na ação da justiça né que você foi absolvido meus parabéns viu desejo a você uma uma mais vitórias ainda do que essa e espero que você venha como candidato e seja combativo como sempre foi e mostre a verdade pra população me desculpe do fundo do meu coração as críticas ferrenhas que fiz a você mas era mesmo uma rivalidade que eu sempre tive com o PSDB não é então eu batia em você que era o personagem da época do PSDB me desculpe de coração aqui assumo o meu erro né e faço essa reparação boa tarde a todos vocês aí telespectadores da TVI 12 anos é 12 anos e eu faço parte desde que o sofá era rasgado e era coberto com uma napa assim né Lalo sem vergonha um abraço então Colona também aí depois o Ricardo já agradece também aproveitando Ricardo fazer mais uma pergunta pra você indiscutivelmente hoje a prefeitura é a maior empresa geradora de emprego em Itapetininga hoje eu não sei eu calculo 3.500 a 4.000 funcionários e consequentemente a cidade tem o limite de orçamento hoje diz que nós já estamos a 51% desse orçamento em folha de pagamento onde a máximo ou máximo chega a 54 não pode estourar mais do que 54 o novo prefeito ou o próximo prefeito vai ter que realmente fazer uma gestão né voltada primeiro diminuir o número de comissionados na prefeitura de Itapetininga segundo enxugar a máquina administrativa só que em contrapartida Ricardo nós temos construção de escola construção de creche ampliação de hospital né como é que o novo prefeito vai gerir uma cidade que tem um orçamento pequeno e ao mesmo tempo desenvolver a cidade Ricardo ok e depois eu quero que o senhor vai responder a pergunta do Beni eu quero que o senhor fale também de todo esse processo que teve aí explicar né certinho para os nossos telespectadores da área de justiça da justiça isso claro vamos lá primeiro vamos eu primeiro eu preciso pedir desculpa primeiro para o Beni né que na inauguração realmente eu devo ter falado olha governador agora eu não vou ser mais criticado por aquele repórter chamado Beni Luiz né com relação ao hospital então o Beni minhas desculpas viu e tenha certeza que a pessoa o Barbará que falou aquilo naquele momento estava realmente sob fortíssima emoção né aquilo naquele dia e o dia foi assim 4 do 4 do 4 nossa 4 de abril de 2004 tá certo então não tem como esquecer né e aquele foi um dia realmente do ponto de vista de assim de pessoa de pessoa não de político mas de pessoa de pessoa da sociedade eu aquele dia foi um dia de muita realização para mim me senti muito feliz eu estava muito feliz mesmo então Beni as minhas as minhas desculpas fiquei emocionado não tem como ser diferente do Eduardo Prando o Codorna né quer dizer dizer ele foi extremamente prático claro né e realmente exprimiu o que ele sente né quer dizer e eu queria completar o que ele falou dizendo o seguinte naquela época a narrativa para usar um termo atual naquela época não tinha internet não não tinha e a narrativa era essa mesmo né quer dizer havia essa quase que uma uma operação caça às bruxas né e evidentemente isso envolveu a pessoa dele e talvez levou ele a fazer críticas que hoje né decorridos aí 12 anos ele com mais clareza de visão e sem aquela narrativa ele vê que realmente foram injustas né então eu quero agradecer a ele de ele ter tido a humildade de reconhecer que a crítica foi injusta ele fala que não mas é o Codorna é o anarquista eu acho assim ele era que não é não o Codorna não é isso o Codorna é um sujeito autêntico 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 eu vou falar anarquista no bom sentido também sim sim anarquista no sentido construtivo isso isso anarquia anarquia construtiva o anarquista é visto com muita rebeldia mas tem uma certa importância do anarquismo sim sim é extremamente transparente e autêntico o Codorna onde você conversar com ele você vai perceber qualquer pessoa que converse com ele vai ver essa característica nele e isso vai fazer dele um instrumento de canalização de muitas demandas das pessoas então Codorna o meu Deus lhe pague o meu obrigado e o meu abraço sincero e afetuoso a você que fez essa declaração tão sincera e bonita ok então vamos responder agora a questão do funcionalismo que o BN tinha colocado e depois na sequência a questão da justiça isso então veja o BN colocou bem a situação quer dizer você o item funcionalismo é apenas um item dentro de um contexto gigantesco que é uma prefeitura gigantesco porque são muitas demandas você tem demanda na área de promoção social na área de saúde na área de educação na área de infraestrutura na área da região rural do município que é o terceiro maior do estado então você tem um é demanda de baseada tá certo bem hoje eu não sei quanto está o despêndio de recurso público com a folha de pagamento do funcionalismo quando eu saí havia 2.190 2.160 funcionários quando eu tinha entrado em 2001 tinha 2.300 quer dizer eu passei quatro anos diminuindo o número de funcionários demitindo não iam aposentando e a gente não ia substituindo que na minha visão aqueles 2.000 e pouquinho já eram suficientes para atender para atender as demandas da sociedade de Itapetininga aliás nesse aspecto é bom lembrar cidades do porte de Itapetininga só haviam duas que tinham um baixo número de funcionários públicos o que quer dizer isso do ponto de vista de gestão para que as pessoas entendam quer dizer o seguinte se a cidade tem poucos funcionários ela tem uma capacidade em geral é assim ela tem uma capacidade de investimento maior o que quer dizer o seguinte que a prefeitura consegue atender mais as demandas da saúde da infraestrutura da educação enfim as demandas públicas na medida em que cresce esse número de funcionários você perde essa capacidade de investimento então naquela época havia um 2.200 mais ou menos quer dizer hoje o Ben falou ali agora há pouco perto de 4.000 alguns falam 4.000 então a pergunta que fica é o seguinte Itapitininga passou de 135.000 habitantes que tinha em 2004 para 270.000 hoje não hoje tem 155 quer dizer então você cresceu 20.000 habitantes então não eu não sei como que se operou essa expansão do número de funcionários agora o que significa isso para os funcionários que é essa pergunta se você tem um teto constitucional que é de 54% e uma linha prudencial de 52,8 que é 95% do teto está certo e ele está dizendo que a folha de pagamento hoje já está em 51 quer dizer então nós estamos pertinho do teto se o teto é 54 o limite é 52,8 e a folha está em 51 quer dizer nós estamos raspando ali já o limite o que significa isso para o funcionalismo salário arrochado eu arrisco a dizer que o salário do funcionário público municipal de Itapetininga é menor do que o salário do funcionário público municipal de Alambari por exemplo então essa é uma equação que só tem uma saída só uma saída e a saída é pela via do aumento de receita eu até de uma maneira bem simplificada eu diria para você que para a gente sair rapidamente dessa situação teria que por exemplo vir uma Danone por ano aqui em Itapetininga por quê? porque a Danone vai gerar um caminhão de imposto e esse imposto uma parte dele fica na prefeitura e aí aumenta a receita da prefeitura aumentando a receita quer dizer você consegue praticar uma política de salário melhor para o funcionalismo sem infringir o limite constitucional de gasto com o funcionário público então é uma equação dificílima entendeu? eu diria se eu pudesse simplificar isso que é quase que uma bomba de retardo que está aí plantada bom vamos lá temos mais telefone é isso aí pessoal alô 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 boa tarde quem fala? meu nome é Luiz Carlos Leite tudo bom Luiz? Oi fala qual bairro? Fábio falo da Vila Arruda Fábio um abraço a todos aí da Vila Arruda muito obrigado pela audiência ok Fábio eu que agradeço pela oportunidade parabéns para a TVI parabéns para você também uma grande pessoa um grande repórter muito obrigado ok e boa tarde ao seu Ricardo Barbará também parabéns pela sua presença acho que o povo está de Peninga está contente pela pela transparência do senhor ok Fábio quer alguma fazer alguma pergunta Fábio o seguinte com todo respeito eu queria fazer uma pergunta ao senhor Barbará ok senhor Barbará eu desde 88 já na capital paulista né já no transporte coletivo e aqui em Itapetininga trabalhei 6 anos na empresa Nossa Senhora Aparecida ok mandar um abraço para o senhor Antônio um grande empresário fez aí 40 não só 40 45 anos de um grande transporte em nossa cidade infelizmente não manipulando não do lado de outro jogando o lado mal mas infelizmente o nosso transporte público da cidade está muito carente principalmente nessa gestão agora da empresa rosa e citando essa parte eu acho que o povo que foi mais lesado não só em parte de mudanças de linhas aí né na parte também que foi colocado que seria essa calçada da nossa histórica largo das escolas desse patrimônio colocou uma calçada aí suja diariamente bancos sem proteção para chuva não tem um bebedor de água para um idoso para uma gestante a empresa também na seguinte forma não tem um inspetor de trânsito uma fiscalização dá um má atendimento para o público sendo que é o público que paga passagem então eu peço perdão de colocar para o senhor se é a prefeitura que briga com a licitação que opera essa parte porque que a prefeitura não tem um inspetor de trânsito também está cobrando essa parte para a população que a população não sofra com esse valor sendo que empresários estão diariamente na prefeitura pedindo multas pedindo milhões mas a transparência e a população nunca está sendo atendida seu Ricardo é uma tristeza infelizmente para a nossa cidade o senhor sabe a história da nossa cidade o senhor sabe isso daí peço desculpa de fazer essa colocação mas eu trabalhei com transporte aqui fui também falo aqui não tenho medo temo a Deus eu fui mandado embora da empresa Rosa quando eu comecei a falar a verdade porque veio empresários da Rosa olhou para a minha cara e falou porque que eu sou motorista eu não tenho que defender a classe política eu falei eu não defendo a política eu defendo a população muito obrigado boa tarde que Deus ilumine o senhor e o Fábio aí um abraço muito obrigado ligue sempre para a gente aqui ao Luiz Carlos Leite o senhor Luiz Carlos primeiro que o senhor não precisa não deve e não precisa pedir desculpa nenhuma o senhor colocou uma coisa que vamos dizer provavelmente eu não conheço bem a situação mas provavelmente isso é uma demanda de todas as pessoas ou seja de que o transporte coletivo funcione vamos dizer com pontualidade com eficiência e com abrangência quer dizer provavelmente eu não sei se essas três coisas estão sendo obedecidas mas aí Luiz Carlos falou uma coisa você veja que interessante eu disse para você que quando eu giri o hospital eu não queria saber se se eu achava que estava bom ou que eu achava que estava ruim eu perguntava para quem usava o hospital se estava bom ou se estava ruim quer dizer muito provavelmente esse raciocínio dá perfeitamente para aplicar no usuário do transporte público o que ele acha do abrigo o que ele acha da pontualidade dos ônibus da abrangência dos itinerários se estão ok ou não e a partir disso é que se pode cobrar a empresa não dá para fazer a coisa no ouvir dizer no disc quer dizer não tem você tem que hoje qualquer empresa qualquer empresário hoje usa gestão um empresário que não gerir bem o seu negócio quebra por que não passar esse conceito para a prefeitura qualquer empresário desde o micro até o adianta quebra quebra hoje a gente vive num ambiente de concorrência enorme está certo agora tudo bem só tem uma empresa de ônibus aqui portanto ela não tem concorrência a não ser dos mototáxi e do táxi de lotação mas de qualquer forma quer dizer você pode aplicar vamos dizer ferramentas de controle gerencial em cima da empresa para que? para produzir melhor serviço dessa empresa para a população a empresa existe para servir a população e de novo população pobre porque quem usa ônibus precisa de usar ônibus ele não usa porque ele usa porque precisa então tem que ter um serviço vamos dizer de controle disso uma sistemática de controle transparente e objetiva sem aquela coisa do compadrismo ah não porque o fulano é do tal partido não tem isso é direto objetivo eu acho que é isso daí tá certo nós precisamos falar Fábio da questão da justiça que você falou já antes quando eu estava respondendo a questão do bene lá então é o seguinte Fábio em 2004 quando eu saí da prefeitura após perder a eleição minhas contas foram julgadas irregulares pelo tribunal de contas tá certo quer dizer o que que é o julgamento irregular de uma conta de um município no tribunal de contas quer dizer você é um sistema de apreciação de avaliação contábil tá certo que obedece a inúmeros parâmetros tá certo balizas referências é tudo muito é tudo muito sistematizado tá certo então quando vem a rejeição de contas o tribunal de contas para que as pessoas entendam é um órgão que não detém o poder de dizer se aquilo tá certo ou tá errado quem detém esse poder é a câmara municipal de cada município portanto o tribunal de contas é um órgão de assessoramento da câmara ele analisa tecnicamente essas contas e faz ele opina ele opina e aí os vereadores ou seja a câmara municipal é que vai dizer se aquilo que o tribunal achou tá ok ou não mais ou menos como funciona em Brasília mais ou menos assim exatamente então as minhas contas vieram irregulares e aí no dia 13 de dezembro de 2007 essas contas foram para apreciação houve uma sessão da câmara onde elas foram apreciadas e elas foram reprovadas na época eu não sei se as pessoas se lembram mas aconteceu aqui uma coisa vamos dizer muito incomum na área política foram caçados seis vereadores que eram da minha base e aí a partir de que os suplentes assumiram então houve aí deve ter havido uma série de gestões e essas contas foram reprovadas bom uma vez reprovadas na câmara isso por lei é remetido para o ministério público e o ministério público então faz a denúncia do prefeito para a justiça comum a justiça criminal que eu alegava na época eu alegava o seguinte que como uma 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 intervenção na Santa Casa era um evento que não estava previsto orçamentariamente ele não estava não era o métier nem a expertise da prefeitura fazer gestão de Santa Casa Santa Casa era uma era uma sociedade civil privada que estava lá há 100 anos só que a Santa Casa ela vivia numa ciclotimia era um era um tobogã aquilo uma hora estava bem outra hora estava ruim e eu já tinha visto isso na primeira gestão minha lá em 93 96 e eu achei o seguinte que a questão de saúde hospitalar era uma coisa importante não apenas para garantia da vida das pessoas quer dizer não apenas não desculpe não somente para isso mas também como um fator de desenvolvimento do município é claro se você tem um município com saúde pública boa evidente que o empresário vai querer se instalar aqui por exemplo tem um bom hospital um bom posto de saúde um bom pronto-socorro então achei que aquilo que aquela que a gravidade daquela situação porque aquilo implicava em manter a vida das pessoas que aquilo era uma coisa excepcional que era uma emergência que era uma urgência lamentavelmente a Câmara não o Tribunal de Contas não entendeu assim a Câmara não entendeu assim e depois a Justiça Local também não entendeu assim é local e eu fui condenado criminalmente tá certo fui condenado a um ano de prestação de serviços comunitários e teve que e eu cumpri esse um ano eu paguei essa pena cumpria mas depois que eu cumpri a pena eu claro restava em mim ainda o sentimento da injustiça porque eu não fiz aquilo eu não tirei eu não tive dolo eu não tive má intenção nenhuma você acha que você defender a vida do seu próximo é má intenção eu acho que não eu acho que quem acho que nenhuma lei pode estar acima da vida nenhuma tá certo a vida é um é um bem único e precioso e passaram-se 12 anos 12 anos 12 anos tá certo e aí ano passado a gente interpôs uma ação que do ponto de vista técnico ela chamada de ação de revisão é uma ação revisional ação de revisão de criminal e essa ação tramitou e agora no dia 11 de maio então ela foi julgada no tribunal de justiça na sexta câmara criminal que é composta de 10 desembargadores e os 10 votaram unanimemente aliás o revisor do voto na audiência ele disse o seguinte que eu fiz a única coisa que tinha que ser feita né eu agi como qualquer pai de família agiria pra salvar um filho tá certo e o raciocínio meu foi o seguinte Fábio e é isso que eu quero que as pessoas entendam você tem o seu salário que você ganha mensalmente e se você vai pegar esse salário vamos dizer no curso de um ano você vai ter 12 salários qual foi o meu crime? o meu crime foi o seguinte gastar um desses 12 salários pra evitar que as pessoas morressem aqui o déficit que eu produzi foi um dozeavos ou seja o correspondente é um mês da receita da prefeitura isso não é parecido um pouco não sei eu sou como leigo no assunto aqui o que a Dilma fez é diferente que ela também fez isso mas o dela foi empréstimo né eu acho que há duas diferenças aí certo há duas diferenças que eu vamos dizer que eu assim analisando vamos dizer superficialmente certo há duas diferenças que eu acho que são básicas primeiro é a profundidade do do claro do problema tá certo estamos falando agora em duzentos bilhões de déficit quer dizer isso é é muita coisa tá certo se você pensar que em saúde se gasta setenta por ano no SUS né quer dizer o governo federal gasta em saúde pública setenta bilhões por ano quer dizer duzentos é quase o triplo do que se gasta em saúde se você transpuser isso pro município de Itapetininga quando eu fui embora eu gastava acho que vinte e nove por cento do orçamento em saúde portanto três vezes vinte e nove seria mais ou menos como se eu produzisse aqui um déficit de noventa por cento e não de nove por cento entendeu então primeiro essa questão e segunda é a questão da 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 gravidade né quer dizer aqui eu eu gastei pra evitar que gente morresse e pra tentar resolver um problema que se arrastava se arrastava há vinte anos tá certo isso inclusive foi uma costura difícil com o governo estado entendeu Fábio e as pessoas também não sabem que tava em teste aqui um sistema alternativo de saúde pública hospitalar um dia você me convida e eu venho aqui falar sobre especificamente sobre isso porque é cumprido o assunto ok vamos pro intervalo de volta já já as empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro e para cada momento a WGB tem o seguro certo para você desde 1986 a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado além de um atendimento personalizado pensando na satisfação dos seus clientes antes de fazer um seguro fale com a gente WGB Seguros esta segurança você não pode dispensar sabor irresistível qualidade incomparável de terça a sexta aproveite o almoço executivo com todo o charme Castelamare que você já conhece Cantina Castelamare Itapetininga sim amigos estou aqui nos últimos detalhes do cenário do Insider Show que nesta sexta dia 20 de maio 5h30 da tarde ao vivo direto dos estúdios da TVI estreia Insider Show acompanha a gente aqui nas redes sociais e até lá É com muito orgulho que agora faço parte aqui da família da equipe aqui da TVI apresentando o telescópio e desejo que a emissora nossa aqui de Itapetininga complete muito mais 12 e 12 e 12 e 12 e 12 anos parabéns a TVI e vamos lá Vila Rosa Restaurante Rotisserie aberto todos os dias para almoço com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes massas artesanais pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados às finais de semana espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar com várias opções de cardápios Vila Rosa Restaurante Rotisserie Boa Quintino Bocaiúva 929 Centro Itapetininga 3272-5430 Estamos de volta aqui com o telescópio agora temos ligação não é isso? Vamos lá Alô Caiu? Caiu a ligação? Tá Então faz o seguinte pessoal que está aí do Twitter vamos passar a matéria que a gente fez ontem lá com o Lázaro Ramos ele que esteve aqui lançando o livro infantil ele lançou na verdade já mas ele está divulgando pelo SESI e vamos passar a matéria que eu fiz com a Silmara Piedade lá no Teatro do SESI foi um grande evento ontem feito pelo Teatro do SESI estava lotado lá o teatro e a gente vai passar a matéria enquanto o pessoal prepara aí a reportagem esse canto do mundo de onde é que ele virá do meu sonho profundo ou do fundo do mar hoje estamos aqui diretamente do Teatro do SESI Itapetininga o Inteligência.com chegando no interior de São Paulo transmitido ao vivo pra todo o Brasil pra todo mundo venha pra cá conversar com a gente Maurício Negro boa noite seja bem-vindo vem aqui receber os aplausos Lázaro Ramos até por uma questão de condicionamento cultural não lê mais a gente não lê mais uma série de coisas as notícias que houve a gente não não decuta mais porque a gente começa a achar que sabe das coisas tá precisando de gente legal de gente leal de gente com caráter com bom caráter é... às vezes eu acho que tem conceitos um pouco utópicos né? porque a gente hoje em dia vê que o individualismo é uma coisa que é muito celebrada hoje em dia a vitória pessoal é... e às vezes dá uma angustiazinha mas eu acredito muito na poesia eu acho que que a poesia e o humor fazem com que os seres humanos cheguem a lugares que a gente nem sabe onde é que vão chegar é importante inicialmente saudar aqui o SESI pela promoção mais um evento cultural Itapeteringa essa oportunidade de os fãs e o público interagirem com um ator famoso como Lázaro Ramos e seu colega Maurício parabenizamos essa iniciativa o SESI e vocês pela cobertura também obrigada foi uma conversa muito boa uma conversa informal que ele teve uma música se eu não te engano muito boa eles conheciam uma conversa de coisa a respeito o que é ser pai o que é ser filho o que é ser filho o que é público para uma criança hoje vai ser muito bom por causa disso e também de uma série de situações relacionadas inclusive até algumas com o momento atual então o caráter a cidade isso com a pessoa seria mas que eu saiba que é meu no segundo que olhar pelo encanto maior nesse canto do mundo quando virá o amor Lázaro como é que você entrou no mundo da literatura infantil em poucas palavras conta pra gente você sabe que eu não faço a menor ideia todos os textos que eu escrevia sempre tinham humor e algo de lúdico e quando eu via as crianças gostavam muito do que eu escrevia então estou no meu terceiro livro e na terceira peça de teatro infantil é um público que é muito difícil você escrever mas que dá um prazer enorme esse livro qual foi a parte o verbete mais difícil que você achou pra explicar morrer morte como é que você fala sobre morte com criança tanto é que é um dos verbetes que eu mais tenho orgulho porque eu acho que ficou poético e qualquer criança vai entender exatamente aquilo que está falando sem ultrapassar o momento do estágio da vida dela que ela está podemos esperar um próximo livro pode sim você sabe que já estou escrevendo estou escrevendo um livro agora sobre princesas é o próximo trabalho que eu vou lançar provavelmente no meio do ano que vem começou no cinema teatro televisão você fez o inverso o inverso e também Mr. Brown fazendo o maior sucesso e como é que você consegue conciliar carreira de ator cinema pai de família e agora um poeta num livro que está fazendo bastante sucesso esse é um desafio porque o dia fica corrido a agenda fica corrida para chegar aqui foi uma correria danada mas eu acho que o grande segredo que eu tenho é estar no lugar onde eu estou sem ficar pensando nas outras coisas ou seja quando eu estou com meus filhos eu estou somente com eles aproveitando eles me divertindo com eles ensinando eles coisas quando eu estou no trabalho eu estou entregue no trabalho se eu ficar tentando misturar tudo na cabeça não dá certo então eu tenho que viver esse momento que a gente está vivendo agora que eu estou falando com você e eu só estou pensando nisso sucesso para você obrigada uma imensa alegria que se guarda para quem seja um anjo do céu seja um monstro do mar venha num disco voar grande Lázaro Ramos pessoa muito simpática pessoa iluminada ele que faz teatro cinema compõe agora está escrevendo livro etc foi uma noite muito especial lá no teatro do SESI o teatro do SESI também foi um grande ganho para Itaputin ganhou um... nossa gigantesco isso aí é super importante para a cidade eu me lembro da Marga Bróis lembra dela? a Marga a Marga era uma era uma olha ela era uma militante não era uma pessoa que apreciava a cultura ela militava na cultura e a Marga era o sonho dela era esse teatro e ela está ensaiando histórias de São Francisco de Assis e fez coisas belíssimas aqui para a cidade um abraço a Marga e temos telefone alô bom dia Fábio bom dia tudo bom lógico dona Isabel tudo em ordem graças a Deus boa tarde já para o nosso ex-prefeito Barbará queremos para o prefeito Barbará Giribone para a vice Barbará lembra? dozinho da sua campanha? minhas crianças até hoje ainda cantam minhas crianças grandes até hoje ainda cantam então Barbará eu não conheço assim nunca tivemos relacionamento porque na época que o senhor era prefeito eu era funcionária do judiciário e como funcionária do judiciário não podia ficar muito se envolvendo em política hoje eu sou aposentada então a minha boca ficou grande minha língua comprida e eu falo muito agora mas eu vou dizer para o senhor o seguinte quando o senhor quando houve inauguração do hospital regional o senhor disse que foi o dia mais feliz da vida do senhor e na realidade o povo de Itapitimiga também ficou feliz eu na época já fiquei um pouco apreensiva porque a estrutura do regional não comportava ser um hospital regional se fosse um municipal excelente mas um hospital regional nem a estrutura física nem a funcional dele não comportaria o hospital regional e tanto não deu certo que o senhor vê 12 anos depois o caos que está instalado está difícil está muito complicada a saúde em Itapitimiga talvez o senhor na época diziam que era por política que o senhor estava fazendo isso eu acredito que não porque acredito que talvez fosse por até por um pouco de ingenuidade do senhor um hospital regional aqui em Itapitimiga porque o senhor é uma pessoa de boa ainda o senhor não iria nos expor a situação que nós estamos vivendo até hoje então eu pergunto para o senhor o seguinte estou muito feliz eu primeiramente do senhor ter conseguido essa absolvição esperada muito aplaudida porque nós teremos daqui para frente teremos um pleito mais vamos dizer assim assim rápido se Deus quiser então eu pergunto para o senhor o seguinte o senhor sendo eleito o senhor vê a possibilidade de vir realmente um regional de Itapitimiga de se tornar realmente um hospital regional com todas as características de um hospital que comporte todas as cidades vizinhas espero do senhor uma resposta e o segundo emprego Itapitimiga o senhor vê a possibilidade também de buscar de alguma forma empresas para que saiamos desse desemprego terceiro as obras que estão sendo iniciadas e provavelmente não serão concluídas o prazo exigo e também está no fim já nós estamos em campanha política o senhor vai terminar essas obras sem promessas políticas porque de promessa o inferno está cheio nós queremos soluções então essas são as minhas três perguntas e espero a gente se ver algumas vezes aí porque eu gosto muito de conversar com pessoas inteligentes e esclarecidas o senhor tem uma facilidade muito grande para esclarecer as coisas ok Dona Isabel muito obrigado uma ótima tarde tchau tchau Dona Isabel primeiro eu queria dizer para a senhora o seguinte difícil ouvir a senhora sem se emocionar muito difícil eu às vezes eu fico assim a Dona Isabel ela colocou as coisas na flora você ficou foi o dia mais feliz da sua vida mas também foi da população e foi foi de fato é que 12 anos vamos saber difícil só Deus sabe o que eu passei esses 12 anos muito difícil mas enfim consegui graças a alguns amigos a minha família e estamos aqui de pé e de cabeça erguida nada nada é mais importante para um homem do que a sua honra nada tem uma água enquanto isso eu vou falar aqui fica a vontade para eu vou responder as perguntas do Dona Isabel só vou dar um tempinho para mim aqui eu só preciso falar aqui da liga que vai ter o jogo e estamos sorteando ingressos você curte no whatsapp desculpa no facebook você manda também aqui pelo whatsapp e no instagram vai estar lá aqui ó vamos sortear amanhã ingressos para aqui a liga nacional de futsal aproveitar e chamar bene bene luis prefeito aqui emocionado quero que você voltamos ao vivo aqui da praça marachal de odoro para finalizar a nossa participação hoje aqui nessa nessa novidade para nós também que é o nosso link e ao mesmo tempo dizer que o que está acontecendo hoje com a presença do ex-prefeito Ricardo Babará será feito também com todos os pré-candidatos a prefeito do Itapetininga ok então todos eles passarão pelo mesmo processo e pelo mesmo tempo que o ex-prefeito Ricardo Babará está aí hoje na TVI será programado a partir de junho agora todos eles estarão junto com a gente ok quero agradecer né aí ao ex-prefeito pela presença a você Fábio brilhante aí na condução dessa dessa entrevista e para finalizar fica mais uma pergunta ao ex-prefeito Ricardo Babará a grande solução da saúde seria a estadualização desse hospital o senhor se eleito vai até São Paulo com o governador que for eleito brigar realmente pela estadualização seria um caminho de grande importância não só financeira mas de qualidade também um abraço e até a próxima se Deus quiser tchau Fábio prefeito obrigado tchau muito obrigado Beni muito boa aí a sua condução no link o Beni que é um cracaço e obrigado mesmo a toda a equipe parabéns conseguiu colocar o link aí os diretores Lalo Letícia Piedade a toda a equipe técnica aqui muito bem parabéns o senhor foi tomado pela emoção eu pedi desculpa a gente está assistindo a você mas foi realmente um período muito difícil mas não importa não importa isso não importa o que importa a dona Isabel é dizer para a senhora o seguinte olha realmente eu acho que o hospital da maneira com que ele ficou depois de 12 anos ele não é realmente regional o projeto original dele era para ser regional havia um era o quarteirão inteirinho entendeu e aquilo ia ser se eu tivesse sido reeleito em 2004 o planejamento todo era terminar o hospital inteiro de fora a fora em 2005 e por que terminar em 2005 porque em 2006 tinha a campanha do governador a reeleição do governador Geraldo Alckmin e é claro esse tinha sido o único hospital feito em parceria com o município no governo do estado no interior do estado de São Paulo o único então para ele eu acho que seria uma coisa importante terminar o hospital e para Itapetininga mas ainda e para a região também quanto a questão dele ser regional nós temos que pensar que a gente é o maior município de uma região de uma micro região então ele foi feito para atender essa micro região a segunda pergunta da dona Isabel acho que se não me falha a memória é a questão do emprego o hospital é um equipamento público de saúde que serve para mostrar para o empresário pode vir para Itapetininga porque quer dizer dona Isabel Itapetininga tem algumas coisas e até é importante falar nisso rapidamente nesse programa que eu reputo muito importante nessa área a primeira delas é que nós um operário em Itapetininga custa metade do que custa o mesmo operário em Sorocaba e deve custar menos ainda da metade do que custa um operário para frente de Sorocaba então num tempo de crise como esse que a gente vive essas coisas são importantes a segunda coisa nós estamos hoje servidos por estradas duplicadas e quando eu falo isso eu até brinco o seguinte eu fiquei três anos trabalhando em São Paulo São Paulo o cidadão que mora e trabalha em São Paulo e que demora veja só o Fábio que demora uma hora para ir da casa dele até o serviço esse cara é um abençoado ele é um privilegiado uma hora o que é o normal em São Paulo de hora em 40 a duas horas para ir do serviço o que significa isso aqui para a gente você vai daqui hoje a Sorocaba em 35 40 minutos tranquilamente sem correr risco sem nada então a mão de obra é farta o terreno a área é barata o imposto de Itapeteringa é muito barato tá certo a água é farta boa boa eu estou falando da água porque a água passou a ser um bem de inestimável valor tá certo não apenas para o nosso consumo mas também para o desenvolvimento então essas coisas todas estão postas aqui em Itapeteringa elas existem aqui em Itapeteringa então o que Itapeteringa precisa para realmente decolar de vez o que ela precisa é o seguinte é se viabilizar enquanto prestadora de serviço público o que quer dizer isso transporte tem que funcionar o transporte público tem que funcionar a saúde tem que funcionar a educação tem que funcionar tá certo a segurança né as estradas da da zona rural né a política de desenvolvimento do município e claro claro a representação política do município tem que realmente valer então é isso quer dizer e a última pergunta da dona Isabel era com relação eu esqueci as obras sim ela tem ela tem aliás a dona Isabel é uma pessoa extremamente esclarecida é uma cidadã muito esclarecida né veja que essa é uma pergunta que dificilmente é feita né tá certo mas é uma pergunta importante porque é o seguinte uma obra o que que é é dinheiro público que tá ali não interessa se é o o Chico Bento o Zé das Flor que tá fazendo começou tem que terminar aliás o hospital regional era pra ter sido terminado com o Fábio independente de 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 eu ter começado isso entendeu estava tudo engatilhado tinha projeto tinha tudo tudo era uma questão olha Fábio eu prefiro eu prefiro o seguinte Fábio eu não quero dizer se é ou se não é mas as pessoas na rua você pergunta isso a elas e elas tem resposta eu garanto pra você eu garanto isso pra você bom vou chamar o intervalo a gente volta pra falar sobre os whatsapps que mandaram aqui e tem também obituário de hoje vamos lá as empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI TWR Contabilidade mais de 40 anos de experiência profissionais experientes treinados continuamente utilizando dos mais novos recursos oferecidos pela informática contando com assessoria de conceituadas empresas de consultorias nacionais atendimento direto e pessoal sinônimo de qualidade quando o assunto é seu dinheiro atuação na área fiscal, contábil e trabalhista abertura e encerramento de empresas imposto de renda de pessoa física e jurídica declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural ITR TWR Contabilidade Glórias um novo conceito em noivas clube recreativo apresenta mate quente sábado 21 de maio às 23 horas e mais clube recreativo apresenta clube recreativo 100 anos de tradição Vila Rosa Ristorante Rotisserie aberto todos os dias para almoço com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes massas artesanais pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados às finais de semana espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar com várias opções de cardápios Vila Rosa Ristorante Rotisserie Boa Quintino Bocaiúva 929 Centro Itapetininga 3272-5430 Sim, amigos! Estou aqui, ó! Nos últimos detalhes do cenário do Insider Show que nesta sexta dia 20 de maio 5h30 da tarde ao vivo direto dos estúdios da TVI aqui estreia Insider Show acompanha a gente aqui, ó! nas redes sociais e até lá! Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro e para cada momento a WGB tem o seguro certo para você Desde 1986 a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado além de um atendimento personalizado pensando na satisfação dos seus clientes Antes de fazer um seguro fale com a gente WGB Seguros Esta segurança você não pode dispensar Estou de volta aqui com o telescópio vou passar para vocês agora o bituário o João Paulo que está nos cortes lá com o Samuel passar para vocês o bituário do plano familiar Camargo Olha lá faleceu Marisa de Fátima Nascimento Walter Cleto Marisa de Fátima Nascimento e Walter Cleto Maiores informações você encontra no site planocamargo.com.br ou o telefone é 3275-7446 Nossas condolências e pesares aqui de toda a equipe Bom, estamos chegando no final mas temos alguns whatsapps aqui ainda para ler vamos lá atenção um abraço ao pré-candidato Ricardo Barbará se ele já pensa nos mecanismos para impulsionar o crescimento do município e ao mesmo tempo proteger as finanças da prefeitura perante a atual crise instalada abraço boa sorte Jean Nunes presidente do PSDB de Itapetininga um abraço ao Jean obrigado pela mensagem Jean obrigado aí pela pergunta Jean eu acho assim essa questão de proteção das finanças do município isso é muito mais uma obrigação do que uma postura ou uma conduta existe lei de responsabilidade fiscal que protege naturalmente as finanças do município o que tem que fazer é transformar essas finanças em coisas vamos dizer com mais eficácia com mais eficiência com mais assertividade ou seja fazer cada real que o município arrecada produzir mais para a população é isso ok gostaria de saber se hoje o ex-prefeito está apto a disputar as próximas eleições com todas certidões em dia com a justiça eleitoral um abraço Armando olha Armando essa questão o grande entrave que eu tinha era essa ação essa ação foi vencida agora tem mais algumas coisas mas coisas bem pequenas diante do tamanho dessa vitória que nós obtivemos agora no dia 11 de maio com certeza essas coisas todas vão ser resolvidas no curso dos próximos 30, 45 dias tem mais perguntas? essa última tem mais está separando lá tem essa aqui essa última aqui é o Lato Pessoal da TV e aqui é a Rose Ramos estou acompanhando a entrevista do senhor Ricardo Barbará e realmente é fato real o que ele acabou de falar sobre a pesquisa que existia no hospital regional na gestão dele foi um paciente foi uma paciente desta época de 2004 no hospital regional e todos os dias recebia no quarto uma moça com uma planilha registrando tudo como estavam sendo tratados se estavam tomando medicamentos quais eram e como estava sendo o tratamento em geral no final dávamos uma nota entre ruim regular ou ótimo como ele disse agora há pouco quem tem que dizer se está ruim ou bom são os pacientes e na época estava ótimo pena que agora esteja tão abandonado Rose Ramos obrigado Rose Pois é Rose você foi até a minha testemunha viva aqui neste programa de que é isso as coisas são assim quer dizer você vai fazer alguma coisa para a população você tem que ouvir direto dela e para ouvir você não pode ouvir uma pessoa aqui e a outra ali não você tem que ouvir usando uma ferramenta chamada estatística porque essa ferramenta ela vai dar para você a representatividade que você quer o importante é você querer ouvir o que as pessoas estão pensando porque afinal de contas você trabalha para elas então é importante que você saiba que o seu trabalho está sendo eficiente que elas estão gostando do que você está fazendo quando a gente fazia isso no hospital era isso que eu queria dizer é isso que eu faria porque eu queria saber se estava indo bem ou mal no caso no meu período ia bem as pessoas aprovavam a gestão do pronto-socorro e do hospital Ok, muito obrigado bom, estamos chegando ao final o telescópio muito obrigado aqui por ter aceito o nosso convite e peço para o senhor passar aqui as suas considerações finais aqui no nosso programa Bem, Fábio primeiro eu agradecer a vocês parabenizar a TVI aí pela essa realização do link aí na rua quer dizer isso aí vai dar uma outra dinâmica para o programa não tem dúvida vai ser uma coisa muito mais interessante do seu espectador assistir mais mais ágil mais rápido mais ao vivo o Bene com certeza vai continuar fazendo bem o trabalho dele e não vai precisar se Deus quiser puxar a minha orelha nem eu a dele e dizer pedir desculpa aí aos espectadores por eu ter me emocionado mas é difícil realmente foi foi um período um período que eu não desejo para ninguém entendeu foi uma coisa muito sofrida foi olha se não há minha família né e alguns alguns amigos que tiveram comigo incondicionalmente se não houvesse isso tudo olha ia ser muito difícil né quer dizer sem a essas essas pessoas e Deus para segurar a gente ia ser difícil então mas não importa isso fez parte fez parte o sofrimento às vezes faz você crescer entendeu você cresce no sofrimento você pode observar o seguinte as maiores os maiores avanços da da humanidade não aconteceram na prosperidade eles aconteceram na crise na guerra na caristia tá certo então isto vale para a alma humana também você se aperfeiçoa você cresce você cresce porque você sabe a zona de conforto isto não e você adquire a capacidade de se sensibilizar com o sofrimento do próximo isto é fundamental eu muitas vezes disse o seguinte que ninguém pode ser prefeito se o coração dessa pessoa não tiver a capacidade de se compadecer do sofrimento ali tá certo quer dizer um bom prefeito vamos dizer o essencial para ele é isso aí é essa capacidade dele se compadecer do sofrimento do próximo de modo o Fábio que eu agradeço a oportunidade que vocês me deram foi muito importante fazia 12 anos que eu não dava uma entrevista 12 anos 12 anos que eu não falava com a imprensa nem jornal nem entrada obrigado pelo convite então foi uma alegria estar aqui foi uma alegria estar aqui com vocês muito obrigado nós agradecemos aqui e boa sorte aí na sua nova jornada muito obrigado bom vamos para o final do programa amanhã teremos aqui o deputado Oeste Geribone tem mais política aqui vamos discutir bastante e se Deus quiser teremos o link com o Beni Luiz muito obrigado até amanhã estamos de volta tchau tchau tchau